Se você sonha em começar a ganhar dinheiro com dropshipping, começar a viver desse mercado, eu tenho uma ótima notícia pra poder te falar. Eu criei um treinamento voltado pra iniciantes, que ensina um passo a passo pra que você comece a faturar seus primeiros 5, 10, 30 mil reais todos os meses graças a esse mercado, que inclusive transformou a minha vida. Clica no primeiro link da descrição e eu te vejo lá. Aí foi exatamente aí que eu encontrei a escala, entendeu? Tava fazendo 1.700 reais por dia com campanhas de merchan, por exemplo, que é o Google Shopping, e aí no display eu cheguei 30, 35 mil. E isso, detalhe, cara, rodando tipo assim 100% automático. Eu nunca fui um cara que também, sempre fui um cara que curtiu aproveitar a vida, gostei de aproveitar a vida, então eu comecei a fazer algumas viagens já nessa época. E aí foi quando eu comecei a me afundar, a central de ajuda, a me afundar em teste. E aí eu comecei a testar a rede de display. Sim, foi a primeira que eu validei pra escalar muito pra um produto só. Sim. Então, pra quem não sabe, a rede de display é a seguinte. Imagina você pegar todos os sites parceiros do Google, literalmente todos os sites parceiros do Google. UOL, Tua Saúde, Revista Veja. Pô, dá pra listar tanto terra, bola a vida. Eu vou até contar um caso aqui que é legal, que eu contei também em outro podcast. Que é o seguinte, aí eu comecei a testar um produto lá, que era até um produto que eu validei muito bem no Facebook. Ah, vocês vão saber qual que é? Esguicho? Super esguicho? Esguicho, aquele de... Aumentar a pressão da mangueira. Sim, vendi aquele negócio pra caramba. É. Aí eu tava vendendo muito dele, já tinha vendido muito dele no Facebook. Sim. Falei assim, vou pegar interesses semelhantes do Facebook e vou rodar no Google. Uhum. Pra testar no display. E aí foi assim, comecei a rodar com interesses, e aí esses interesses começaram a me apontar, por exemplo, sei lá, um cara que tem interesse em... Em Estilo de Vida Sustentável. Vamos supor que seja esse o nome do interesse. Uhum. É. Tô chutando aqui um relatório. Ou entusiastas da vida noturna. O cara tem interesse nisso, foi um interesse que deu bom no Facebook, eu joguei pro Google. E aí vamos supor que validou, deu bom. Uhum. O que eu podia fazer pra poder escalar? O que eu já tinha notado? Que se eu duplicasse a campanha, igual no Facebook, e mantesse o mesmo segmento, o mesmo orçamento, não dava certo. Uhum. No Google, pra mim, isso não tava dando certo. Sim. Eu duplicar o mesmo interesse, duplicar, a mesma campanha, toda estrutura. Uhum. O que eu fazia? Eu peguei essa campanha, vi aonde estavam rodando os anúncios. Sim. Então, tipo, eu vi onde é que esses sites estavam rodando. Então, a pessoa tem interesse em estudar de vida noturna, mas que entraram no site da Veja, que entraram no site da Tua Saúde, que entraram em tais sites. Legal. E aí foi quando eu comecei a escalar muito pesado esse super esguiche. Uhum. Muito pesado. E com constância. Caramba. E aí eu descobri alguns sites. E aí até um site pra galera, que foi o seguinte, né? Eu descobri um site que era tipo bolavip.com. O nome do site era tipo isso. Bolavip é o bolavip15.com. Não sei se era. Acho que é bolavip.com mesmo. Uhum. E é um site, tipo assim, totalmente desconexo do produto. Sim. O Bolavip trata de quê? De futebol, trata de esporte. Beleza. O produto é uma ferramenta que vai aumentar a pressão da mangueira. Sim. Pra pessoa lavar a casa, por exemplo. Lavar o jardim. Enfim, lavar o carro. Uhum. Não tem nada a ver. Mas você começa a pensar que as pessoas que estão compram esse produto aqui, às vezes são homens de 25 a 55 anos. Bravo. Né? E aí eu vi que esses sites, por exemplo, eles performaram muito bem. E eu comecei a rodar pra esses sites. Uhum. De futebol. Sites de palpite. Sim. De... Pensando no público que vai comprar e não só no nicho, né? E aí foi isso. Foi isso. Aí tem até uma extensãozinha, né? É que eu comecei a entrar, por exemplo, sei lá, nesses sites. E fui começando a descobrir novos sites parecidos. Legal. Uma extensão gratuita do Google que chama SimilarWeb. 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 E aí eu entrava nesses sites de jogar de futebol, de palpite, etc. Entrava no SimilarWeb e via outros sites semelhantes. Você ia abrindo e aí eu começava e fui rodando. Boa. Cada campanha, 30 reais. 30 reais pro BolaVip, 30 reais pro PalpiteDodia.com, por exemplo. 30 reais pro XYZ, Bola.com. Legal. Aí tem 30 reais pro canal do Flamengo, no YouTube, por exemplo. Sim. Sabe? Então foi aí que eu comecei, tipo, a escalar muito pesado esses guichos, né? E sozinho, né? Porque na época, quem falava de Google falava, igual tu falou, pesquisa em shopping. Aham. Não se falava em display, não se falava em YouTube também, não falava quase nada, né? E nessa segmentação, ninguém rodava, tipo assim, obviamente tinha gente que rodava display, etc, mas com a segmentação pra um site específico nessa estratégia. Quem rodava não sabia fazer. Mas quando você começou o Google, tipo, ah, o Google, o medo de todo mundo começar o Google é o Merchan. Você começou pelo Merchan pra ser aprovado, aquele negócio, você já... Comecei, comecei. Mas aí, onde eu encontrei a escala mesmo, não foi com nenhuma campanha que ele precisasse de Merchan Center. Porque eu recebo todo santo dia sobre Google. Cara, o Merchan Center não tá sendo aprovado, então tem como ganhar dinheiro sem o Merchan. Sem. Aí foi exatamente aí que eu encontrei a escala, entendeu? Tava fazendo R$1.700 por dia com campanhas de Merchan, por exemplo, que é o Google Shopping. E aí, no display, eu cheguei R$30, R$35 mil. E isso, detalhe, cara, rodando, tipo assim, 100% automático. Eu nunca fui um cara que também, sempre fui um cara que curtiu aproveitar a vida, gostei de aproveitar a vida. Então eu comecei a fazer algumas viagens já nessa época. Sim. Comecei a viajar ao Brasil naquela época. Aí. E aí, fui desvirtuando um pouco de trabalho, etc. É um nômade aí. E, assim, e rodava no automático, R$30 mil, R$35 mil. E isso só, eram basicamente dois produtos. Eram dois desses nichos de ferramentas. Era uma mangueira e outro também que era do nicho de ferramentas. Mas a equipe você já tinha nessa? Já tinha suporte, já tinha algumas pessoas já na equipe. Tá. Mas aí, cara, aí foi quando eu comecei a estagnar. E aí retoma aquela mesma coisa. Aham. Ociosidade, não gosto. Não gosto. E aí com os três, quatro meses, assim, basicamente eu faturando R$20, R$25 mil por dia a R$30 mil. E não variava muito disso. Era entre R$20 e R$30 mil. O bom do Google, né, cara, assim, é que o Google te dá constância. E que ninguém rodava isso. Ninguém rodava isso. Você tava sozinho e você tinha constância. Porque o Facebook é muito instável. Num dia você tá faturando sem pau, num dia você tá faturando R$30, num dia você tá faturando R$10, num dia você tá faturando R$120. É muito aleatório. E o Ruas era muito previsível porque eu mexia entre R$4 a R$5 mil por dia e me voltava R$25, R$30 mil. Imagina isso. Era literalmente uma máquina de fazer dinheiro todo dia no cora resumidamente no automático. Tinha uma pessoa que processava meus pedidos, tinha uma pessoa que fazia meu suporte. Sim. Ponto. Rodava os mesmos produtos. Beleza. Acabou. Bravo. Relaxa. E aí foi isso. Durante alguns meses, isso daí eu... 2021. Isso foi 2021. Aí mais ou menos fevereiro, março de 2021 até acho que julho, se não me engano. Aí julho eu falei assim, putz, tô viajando aqui, tô curtindo a vida, mas eu quero mais. Sim. Tipo, eu quero mais. Eu tava faturando R$700, R$800 por mês. Sim. 16 para 17 anos, eu faço em maio. Caramba, 17 anos. O que você tava fazendo quando você tinha 17 anos, hein? Mano, provavelmente, igual eu te falei, pensar em ganhar dinheiro não era. Sério, né? Eu não tenho nem coragem de falar que eu tava com 17 anos. Vai dar... Corta a monetização. Vai cortar a monetização. Dá vontade.